Ela não fica pronta esse ano, agora ela iniciar-se-á este ano, é o que nós esperamos. Agora eu não posso prometer que ela seja construída esse ano, uma refinaria leva a mais de 5 ou 6 anos sendo construída. Espero que sim. Eu só posso garantir que ela será feita. Presidente, sobre o boemicito, a senhora acha que a senhora... Olha, a avaliação da Polícia Federal é no sentido de que as mudanças no processo levaram a uma situação que facilitou um certo movimento de corrida à caixa. Agora, ninguém sabe direito, nem tão pouco a Polícia Federal conseguiu detectar a causa real. Ela não conseguiu e deixou isso claro na avaliação. Mas é isso que eu estou te falando. Ela não conseguiu detectar a causa real. O que acham, o que a investigação acha é que isso poderia ter contribuído. São um dos fatores, mas não é uma explicação conclusiva. O fato mais importante dessa questão é que isso fez com que todas as medidas que já vinham sendo tomadas pelo MDS continuam sendo tomadas e estão cada vez mais aperfeiçoadas. O Bolsa Família tem 10 anos e tem 10 anos de sucesso. A senhora vai sancionar a MP da seca, presidente? Gente, eu não estou escutando. MP da seca, MP da seca, MP 610. A MP, você está falando das dívidas? Também. Não, porque a MP das dívidas, o que tem ela? A senhora vai sancionar? Espero que sim. Nós que lançamos o perdão das dívidas, agora, iremos sancionar a parte que nós aceitamos como sendo a justa. É aquela que diz respeito ao semiárido do Nordeste. Presidente, sobre todas as demais, todos os demais acréscimos não são justos. Uma coisa é uma MP sobre dívidas do semiárido nordestino, porque no Nordeste houve um problema forte e nós fizemos até um plano safra para o semiárido. Para os agricultores poderem ter acesso a essas medidas que vão melhorar a vida deles, é absolutamente necessário que eles não tenham o peso das dívidas contratadas anteriormente. Porque eles não conseguem pagar, não porque não queiram, mas porque eles sofreram uma diversidade. Então, quando eu digo por uma razão justa, a razão justa é o seguinte, os agricultores do semiárido, eles, de fato, não têm como pagar as suas dívidas. Daí porque tem os processos de transferir para depois, tem os abatimentos de 80 por escadinha, 80, 75, eu não estou com eles aqui de cabeça, mas são vários. Enfim, o que nós estamos facilitando é que eles peguem os recursos agora, se recomponham, uma parte da dívida vai ser descontada e a outra parte vai ser transferida para o médio prazo para poder ser pago. Presidente, sobre o plebiscito... Muito obrigada, agente. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff logo após a cerimônia de formatura dos alunos do Pronatec. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?